Olá, que tal? Muito obrigado pela sua participação na live de ontem. Foi sensacional. Se por acaso você não assistiu... Oh, meu Deus, você perdeu? Clica aqui e assiste. Foi uma das melhores lives com muito conteúdo e muita interação. Eu sou o professor Rogério Castilho e todos os dias estou aqui no YouTube para compartilhar informação, compartilhar principalmente programação neurolinguística. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta básica que me fazem quando assistem aos vídeos, quando veem as dicas, as dúvidas. A pergunta básica é, mas afinal, o que é programação neurolinguística? Bom, eu estudei comunicação e psicologia, fiz duas graduações de faculdade, algumas pós-graduações, e eu entendi a teoria por trás dos comportamentos humanos. E na programação neurolinguística eu aprendi a prática. A teoria é útil? É óbvio que é. Se é a teoria, você fica tentativa e acerto. Você vai fazendo as coisas sem saber se aquilo já foi feito, por quem, quando, como. A teoria é útil. Mas se ficar só na teoria, é mais ou menos como querer matar a fome lendo um cardápio. Então, a programação neurolinguística tem teoria, tem embasamento, mas ela é prática, ela é diretiva, ela é pragmática, executiva, executória. Ela surgiu nos anos 70, nos anos 1972, 73, nos Estados Unidos. Quando um estudante, então, com 21 anos, Richard Bandler, estudava programação de computadores, ele se fez uma pergunta. Ele concluiu o seguinte, se você programar 10 máquinas, colocar 10 máquinas, o mesmo programa, e elas vão dar o mesmo resultado, porque o que manda é o programa. Umas mais rápido, outras menos rápido, por conta do processador, mas o programa sendo o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. E ele se perguntou, será que é possível programar pessoas? Juntou com outros malucos igual ele, começaram a se perguntar se isso era possível e tal. E quando eles começaram, esse grupo de estudo deles não tinha nem nome, aí batizaram de Meta, Meta, chamava Meta. Os estudos foram avançando, as dúvidas também, e eles chegaram a um professor do Richard, chegaram a John Grinder. Era a época professor de linguística do Richard, na universidade. E levaram essa discussão adiante. É possível programar as pessoas? Não é possível? Se possível for, que programa vamos colocar nas pessoas? Até que tiveram uma ideia. Ao invés de criar um novo programa para ver se funciona nas pessoas, fazer o contrário. Pegar um programa que já exista, um programa bom que exista, e ver se é possível replicar em outras pessoas. E o que é um programa bom? Existem pessoas, felizmente, né? Existem pessoas que produzem resultados muito bons em várias áreas. Na ciência, nas artes, na política, no esporte. E eles tiveram que selecionar, e escolheram a área da terapia. Quem eram os maiores terapeutas do mundo? Quem é que produzia os melhores resultados? E chegaram em três nomes. Fritz Perce, Virginia Satie e Milton Erikson. E extraíram o programa deles. Como eles faziam o que faziam. Porque Satie era terapeuta familiar. Existiam, existem milhares, não milhões de terapeutas familiares. Erikson era hipnoterapeuta. Existem N. Fritz Perce, fora psicólogo. Criador da gestalterapia. Existem, eu sou um psicólogo. Mas o que é que eles faziam de diferente que tinha um resultado tão fantástico? Tão acima dos outros? Essa foi a pergunta que moveu os curiosos da programação neurolinguística. E eles foram em busca da pergunta da PNL. A pergunta da PNL é... Como? Quando eu fiz jornalismo, a gente aprende que uma matéria, ela precisa responder a cinco perguntas. Quem? O quê? Quando? Como? E onde? Não nessa ordem, mas tem que responder isso aqui. Então, algo assim. Em Fortaleza, onde? Na noite de domingo, quando? O professor Rogério Castilho, quem? Deu uma palestra, o quê? Ao vivo ou pela TV? Como? Ok? Sem essas respostas, o jornalismo considera que a matéria está incompleta. Tá bom? E a programação neurolinguística, como eu falei no início aqui, eu fui estudar comunicação, eu fui estudar psicologia. Essas ciências estudam os agentes, o quem, a psicologia mais, né? Estudo porque a PNL, ela foca no como. Claro, o quê? Quem, né? Quem? Tá, quem é o cara? Ah, o cara é Milton Erickson. Quem é o cara? É Ferdis Pires. Quem é a figura? É a Virginia Satira. Ok. Mas o principal é como eles faziam o que faziam. Esta é a pergunta da PNL. Porque nós, da programação neurolinguística, nós entendemos o seguinte. Se alguém pode fazer algo muito bem feito, este algo pode ser replicado. Mas para replicar, você precisa saber como a pessoa fez. Pensar naquele bolo que a sua avó faz, que você vai visitar ela no domingo. Ia, né? Quando não tinha pandemônio. E comia aquele bolo e... Vó, mas que maravilha. Como é que a senhora fez? A resposta normalmente é a filha. Eu falei, ah, fiz. Bati o ovo, pus farinha, açúcar, pus no forno e ficou pronto. Se você fizer, não vai ficar tão bom. Porque o como, ele envolve microestratégias. É aí o pulo do gato. Se eu olhar alguém fazendo alguma coisa, talvez você aprenda mais ou menos. Mas é preciso entender o que é que a pessoa faz antes de fazer o que ela faz. É aí que entra a genialidade da programação neurolinguística. PNL não tem uma definição, tá? A primeira coisa que a gente diz é que PNL não é ciência, tá bom? Ciência é matemática, física, história, psicologia. São ciências. Exatas e humanas e tal. PNL não é ciência. PNL é arte, tá? Ela não tem uma definição. Tem várias. Robert Dutes, por exemplo, ele diz. PNL é tudo aquilo que funciona. O Richard Bender diz. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Meu Deus. O Castilho diz. PNL é o manual do cérebro. Eu não sei onde é que eu estava com o meu cérebro quando eu resolvi colocar o meu chapéu palha de frente com a parede aqui, que é beijinha. Deve estar tudo meio parecido, né? Não tem problema. O que importa é o conteúdo da mensagem que eu estou passando. PNL é tudo aquilo que funciona. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. PNL é o manual do cérebro. São algumas definições. Para além do que ela é, penso eu ser mais interessante para o que serve. Então, ela interpreta, ela destrincha, ela traduz as estruturas de pensamento das pessoas de sucesso. Para nós da PNL interessa pessoas de sucesso. Pessoas de fracasso, paciência. Eu vou olhar para quem faz algo melhor do que eu, para alguém que grave um vídeo melhor que eu, para alguém que deu uma aula melhor que a minha, para alguém que se apresente melhor que eu, ou para alguém que faça algo melhor que eu. Essa pessoa me interessa. Não é para copiar. Quem copia é imitador. Já fui imitador quando era humorista. Mas eu imitava o Silvio Sérgio, se tá certo? Imitava o presidente Lula também, fazer outras imitações. Imitava. Isso é cópia. Estou copiando o jeito deles falarem. PNL não faz cópia. PNL faz modelagem. Pega alguém como modelo. Esse cara é muito bom em dar aulas em vídeo. Eu vou ver como ele faz aquilo. E aí envolve tudo, né? Tecnicamente, o equipamento, iluminação, o roteiro. Mas isso tudo, se eu olhar e fizer igual, eu estou copiando. Eu compro a mesma câmera, alugo o mesmo estúdio, eu estou copiando. A modelagem é entender o que ele faz dentro da cabeça. Aí é que tá o pulo do gato da PNL. É entender como as pessoas pensam. O que nós em PNL chamamos de síntese mental. O cachorro morder o homem é diferente de o homem morder o cachorro. Nas duas frases, a gente tem um cachorro, a gente tem um homem e tem uma mordida. Mas se você inverter a ordem, o resultado é outro. Então, a síntese mental é qual é a ordem que essa pessoa processa informações que levam a determinados comportamentos que vão gerar esses resultados que me interessam. Por que eu acho que alguém é melhor que eu para dar aulas? Por que eu acho que alguém é melhor que eu para gravar vídeos? Por que eu acho que alguém é melhor que eu para desenhar? Eu olho o resultado daquilo e segundo o meu parâmetro, aquilo é melhor que o meu. Aí, se eu quiser ter aquele mesmo resultado, eu preciso fazer a mesma coisa que aquela pessoa. Mas não é fazer com a mão, é fazer com a cabeça. Entendeu o que é PNL? É muito simples. Programação neurolinguística é extremamente simples. PNL identifica a diferença que faz a diferença. Nos dá ferramentas, estratégias, métodos, pressupostos para que a gente obtenha os mesmos resultados que as pessoas de sucesso. Quem são as pessoas de sucesso? Aquelas que a gente julga como pessoas de sucesso, que a gente elege. Ontem, 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 essa semana foi o aniversário do Roberto Carlos, 80 anos. O Roberto Carlos é um cantor de sucesso. Aí você pode dizer que ele é de sucesso porque ele é o que vende mais, não sei se é. Vende mais discos, é o que tem mais sucesso, não sei se é também. É o que ganha mais dinheiro, não sei se é também. É o que está mais tempo nas paradas. Tem que ter um critério. Para algumas pessoas, cantor de sucesso é o Zequinha do Triângulo. Inventei aqui. É o sucesso para aquela pessoa ali, está tudo certo. Não existe um ranking. É até engraçado para nós da PNL, por exemplo, o título de melhor jogador do mundo de futebol. O melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA, ele disputa só com quem joga na Europa. Como que é o melhor do mundo? Nos Estados Unidos, o time de basquete da NBA, ele ganha o campeonato, ele tem o título de campeão do mundo. Ele jogou só ali, entre eles. O Oscar, tem lá o melhor ator do ano. O melhor, olhou todos os atores do mundo. E se olhou, não é impossível, né? Mas se tivesse olhado, qual seria o critério? Por que esse é melhor que esse? A PNL não trabalha com isso, está melhor ou pior. Isso é muito subjetivo. Melhor para mim. Eu acho melhor, você não acha. Eu gosto de chapéus, de bonés. Meus colegas não gostam, não usam. Eles acham melhor gravar sem isso. Os últimos vídeos eu gravei aqui na minha varanda. Achei confortável, a iluminação do dia. Há quem ache melhor gravar em estúdio, porque não tem passarinho, cachorro, moto. O que é melhor? Em PNL, a gente diz que melhor é aquilo que funciona bem. Para cada um de nós. Então, o melhor professor de PNL, o melhor professor de hipnose, o melhor apresentador, é aquele que cada um de nós elege. Elegeu como o melhor? Entenda o que é que faz você chegar a essa conclusão. Por que você acha que ele é melhor? Porque ele fala bem? Porque ele manda muito conteúdo? Porque ele é sucinto? Porque ele é descontraído, é divertido? Porque ele é... O que é? Qual é o critério que você usou? E a partir daí, a PNL te dá, caso você queira, estratégias para ter o mesmo resultado que ele. Entendeu o que é PNL? PNL é muito simples. Todos os dias eu compartilho PNL aqui no meu canal. Eu tenho um curso de PNL online. O link está aqui embaixo. Cursodepnl.net Sabe quanto custa meu curso de PNL online? Sabe quanto custa? Menos de R$2,00 por dia. Menos de R$2,00 por dia. Menos de R$2,00. R$2,00 por dia. Curte e compartilhe esse vídeo aqui. Passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Nos vemos nos próximos. Amanhã tem mais. Hasta.